A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, essa turma é mesmo muito criativa, sabe? E o tempo vai passando e a gente começa a ver coisas novas e a compreender que realmente virou uma Babilônia. Estão lembrados lá no Velho Testamento que Nimrodes decidiu fazer uma torre que alcançasse o mais alto dos céus? E o Senhor disse, eia, pois, desçamos e confundamos a sua linguagem. Então, veja, a congregação virou uma Babilônia de doutrina. Por quê? Porque eles não têm o menor respeito com o ensino das Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus diz que se a pessoa não tem a amor à verdade de Deus, lhes envia a operação do erro para acreditarem na mentira. Então, veja, um dos frequentes erros desse ministério que se cometeu isso ao longo dos anos, é sacar versos do seu contexto e fazer deles doutrinas. Muitas vezes eles não sacam o verso, eles sacam uma frase, duas, três palavras, sacam do seu versículo e fazem uma doutrina. Perverte o sentido e faz uma aplicação indevida. Com fome, vem na cabeça deles, né? E dizem-se, guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas é uma loucura, isso é uma loucura. Então, veja, a congregação tem uma pregação que diz que não existe pastores. Não há pastores, tá? A Bíblia me ensina isso. Que pastor é um só, né? Só um pastor. As igrejas usam o título de pastor. São usurpadores de um título que pertence somente ao Senhor Jesus. E fazem isso porque são cães gulosos e ladrões de coletas e que vivem da lã das ovelhas. Entendeu? Essa é a pregação terrível, né? Hoje eles estão mais moderados, né? Porque está vindo a público os desvios doutrinários da congregação, as heresias, os absurdos. Então, eles estão mais calminhos já. Há muito tempo eles estão ensinando para a irmandade não falar contra, nem escrever contra as demais igrejas evangélicas. Porque o retorno é pesado mesmo, né? É pesado mesmo. Então, o que acontece? De onde veio essa crença de que só o Senhor Jesus é pastor e que as igrejas não devem usar o título de pastor, que pertence somente ao Senhor Jesus e que isso é uma usurpação indevida do título de pastor. Por quê? Porque eles fizeram o seguinte, veja só a loucura. João 10, versículo 11. Vamos ver o que nós encontramos no livro de João, capítulo 10, versículo 11. Então, vamos ver lá em João 10, versículo 11. Está aqui, João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se não, o que eles fizeram, eles sacaram aqui, essa frase aqui do versículo. Eu sou o bom pastor. Ele torna a repetir aqui na frente, no verso 14. Eu sou o bom pastor. Sacaram essa frase do versículo e fizeram, então, uma doutrina. Está certo isso? Bom, não devemos fazer, sacar versos do seu contexto. Não devemos sacar versos do seu contexto. E muito menos frases de um versículo. Exatamente como fez o diabo quando tentou o Senhor Jesus no deserto. Ele sacou um verso do seu contexto e fez uma aplicação indevida. E isso é o que esses homens fazem com a Escritura Sagrada. Não tem respeito pela palavra de Deus. E as consequências são terríveis. Por não dar em crédito à verdade, porque a Escritura Sagrada é a palavra da verdade. Por não respeitar a Escritura Sagrada, Deus lhe envia a operação do erro para acreditarem na mentira. Seres seguidores da mentira. Por quê? Porque vai dar mal, vai dar mal, né? E foi o que eles fizeram, né? Depois, a partir disso, de sacar esse versículo e fazer dele uma doutrina, né? Desenvolveram toda uma dialética para desqualificar os ministros das demais denominações. Dizendo que são, então, cães gulosos, ladrões de coleta, vivem da lã das ovelhas. E ainda condenam o dízimo, que é uma coisa que nem o próprio Deus condenou. Pode ler o Novo Testamento, mas não há nenhuma condenação contra aqueles que dão o dízimo. Então, veja bem. O senhor, no exercício de seu ministério, né? Usando, lá em João 10, ele está usando a figura de um pastor de ovelha. Ele era carpinteiro de profissão. Está se valendo, então, de uma linguagem figurada. Ele faz isso em várias partes da Bíblia. Ele afirma, por exemplo, que ele é a porta. A continuar desse jeito, nós vamos ter a porta como objeto de adoração, imagina. Mas, evidentemente, seu corpo não tem maçaneta nem fechadura. Ele afirma, eu sou o pão que desceu do céu. Mas, evidentemente, que seu corpo não é constituído de farinha nem de fermento. Então, nós não devemos fazer doutrinas também de linguagem figurada, né? De linguagem figurada. As doutrinas bíblicas, elas são expressas em várias partes e porções da Bíblia, né? Então, essa é uma loucura. Agora, vamos aprender uma coisa. O que nos traz à memória o título de pastor? Ora, o título de pastor, e por esta razão o senhor usou a figura de um pastor, né? Ele evoca a lembrança de um cuidador. Alguém que tem sob a sua responsabilidade um rebanho e preocupa-se com ele. Leva o rebanho para os melhores pastos, onde a grama está verdejante, boa para a alimentação. Procura proteger os da chuva e do vento forte. Observa se as ovelhas estão bem de saúde. Cura-lhe as feridas. E se uma delas se aparta do rebanho, ele se empenha em ir buscá-las. E no final do dia, conta as ovelhas do rebanho a ver se nenhuma delas está faltando. Entendeu? Por esta razão, muito apropriadamente, o senhor Jesus usou a figura do pastor de ovelhas, né? Para mostrar o caráter e a qualidade do seu ministério. E ancião? A congregação não usa o título de pastor, mas evoca para si o título de ancião. E o que evoca o título de ancião? Ora, o título de ancião evoca a lembrança da falsidade, da hipocrisia, da crueldade. Foram eles que passaram o tempo todo buscando uma maneira de matar o senhor Jesus. E finalmente eles foram bem sucedidos nesse projeto. Por quê? Porque levaram-no a morrer na cruz do Calvário. Então, tá bom. Agora veja, o dom de pastor não é uma invenção de última hora, não. Ele é profético. Lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, diz O Senhor prometeu dar pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão com ciência e com inteligência. O Senhor prometeu dar pastores segundo o seu coração. E é isso que ele fez. No capítulo 23, verso 4, ele torna a dizer E levantarei sobre elas pastores que as apascentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, veja, outra vez a promessa do Senhor de que ele daria pastores para apascentar as ovelhas do Senhor Jesus, né? E é isso que nós encontramos lá no livro de Efésios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Está escrito Agora, veja, esses são títulos que evidenciam dons, e que não foram apósitos. Abolidos, né? Por quê? Veja, apóstolos. Muitos grupos religiosos dizem que não existem apóstolos. Apóstolos foram doze e só. Parou aí, né? Não, mas de fato eles existem em nossos dias. São homens e mulheres que estão levando o Evangelho às nações que ainda não foram alcançadas com o Evangelho. Não foi isso o que fizeram os apóstolos? Nenhum deles ficaram ali em Jerusalém, ou na Samaria, não. Eles foram para nações distantes, levando a pregação do Evangelho. Na obediência do Senhor Jesus que disse, Ide por todo mundo, ide às nações, ensinai, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Esses são apóstolos. Apóstolos, no final dessa série de vídeos, onde eu trato do bom pastor e o mercenário, no final, eu apresento sempre um vídeo de uma missão evangélica de missionários que estão no meio das nações indígenas. O que eles fazem? Estes missionários entram nestas nações indígenas, estudam a língua deles, aprendem a falar na língua deles, organizam a gramática dessa língua, o seu dicionário, passam a ensinar o povo a ler e escrever na sua própria língua, enquanto eles vão traduzindo o Novo Testamento para a língua deles, e nessa tarefa vão anunciando o Evangelho, vão anunciando a salvação em Jesus Cristo. Entendendo? E vão para lá, fazer o que? Estabelecer uma igreja? Lá, por exemplo, no caso da congregação, uma congregação não tem missionário no meio de isso, mas, se tivesse para, estes homens não fariam, vamos estabelecer uma congregação aqui no meio deles não, estabelecer uma igreja indígena dentro da cultura deles, entendo? Então, isso, estes homens que fazem isso, são apóstolos, né? Profetas, eles existem? Claro que eles existem, existem nos nossos dias, homens e mulheres que têm o dom da profecia, né? Aqui não precisa nem falar muita coisa para provar isso, está claro para qualquer um, né? Evangelistas, existem nos nossos dias? Claro que eles existem nos nossos dias. Toda a comunidade cristã tem sempre em seu meio uma pessoa com esse dom e que exercita esse dom de uma maneira maravilhosa, resultando na conversão de almas. Ora, se existem apóstolos, se existem profetas, se existem evangelistas, existem pastores também, eles existem também nos nossos dias. Muito embora a congregação não reconheça isso, por quê? Porque só não querem aceitar a verdade, né? Então, autores, existem? Existem também, eles existem em nossos dias. Assim como o Senhor deu apóstolos, profetas e evangelistas, também deu doutores. São homens que têm um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas, são mestres na Bíblia, né? Que é também um outro dom que a igreja, que a congregação cristã no Brasil não reconhece, né? Então, tá bom. Agora, veja, você pode ver nas cartas apostólicas também, que os apóstolos tratavam os líderes das primitivas comunidades cristãs como pastores, como você pode ler lá em Hebreus, é capítulo 13, versículo 7. Diz assim, Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Entende? Veja, no verso, Hebreus 13, no verso 17, diz, Agora, veja bem, veja bem, ó. Eu tenho um áudio aqui, de um nosso irmão, o nome dele é Edivaldo de Oliveira, tá? Ele também é um ardoroso defensor da congregação cristã no Brasil, né? E ele relata nesse áudio a origem do título ancião, para a liderança da congregação, não o título de pastor. E também apresenta testemunhas disso, que é quem explicou esta escolha do título de ancião para os líderes da congregação, e não o título de pastor, foi o ancião irmão Nathanael Agrego. E também ele apresenta como testemunhas o ancião Daniel e o ancião Alessio, são um dos anciãs lá em Brasília, no Distrito Federal, tá bom? E o vídeo onde ele apresenta isso, é o vídeo ancião barra pastor, entre parênteses, CCB. Paz de Deus, meus caros irmãos e também irmãs. Este vídeo aqui eu quero fazer uma observação com relação a pastor. Como nós sabemos, na congregação nós não admitimos que na obra de Deus tenha pastores. E nós dizemos isso com base lá em João, capítulo 10, versículo 11, onde o Senhor Jesus assume, dizendo, Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, irmãos e irmãs, sabemos que por esse motivo, na congregação não se admite pastor homens. Pastor, pastor é o Senhor Jesus. Mas, prestamos atenção, disse Jesus, Examinai as Escrituras. Então, eu tinha uma guerra comigo, comigo mesmo, porque em tal lugar tem pastores e porque na congregação é ancião. Então, eu fui em busca disso há muitos anos e cheguei à seguinte conclusão. Vou passar para vós com base na palavra. Então, eu vou passar com base na palavra. Então, eu fiz o que disse Jesus, examinai as Escrituras. E eu comecei de Gênesis e parai em Apocalipse. E à medida que eu ia lendo, lá um dia eu encontrei em Jeremias 3, versículo 15, em que Deus, Deus diz assim, E eu vos enviarei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com inteligência. Eu falei, e agora? Jesus disse que ele é o bom pastor. E Deus está dizendo que vai enviar pastores, no plural? Como é que fica isso agora? Vamos entender? Dando continuidade, lá mais na frente eu encontrei em Efésio 4, capítulo 4, versículo 11, em que diz assim, E deu uns para profetas, outros para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastor e doutores. Deus deu o dom. Então, entendamos que se Deus deu o dom para apóstolo e é apóstolo, se Deus deu o dom para profeta e é profeta, se Deus deu o dom do evangelho e é evangelista, então, quem Deus deu o dom de pastor, é pastor. Está escrito. Lá, em 4 de Efésio, versículo 11, E se isso não bastasse, continuei examinando a palavra de Deus, versículo por versículo, cheguei em Hebreus, capítulo 13, e lá no seu versículo 7 e 17, diz assim, Lembrai que vossos pastores, obedecei os vossos pastores, está escrito, meu Deus, e agora? Pastor é bíblico. E como é que fica agora aquele versículo lá de São João, capítulo 10, versículo 11? Eu entendi da seguinte maneira, realmente, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Mas, como tem pastores, lá em Pedro diz que Jesus é o nosso sumo pastor. Se é o sumo pastor, é porque tem pastores. E eu, abracei, na obra de Deus, tem sim, pastores. E quem são esses pastores? São os nossos amados e queridos irmãos anciães, que ali foram colocados para pastorear o rebanho de Deus. Então, por que é ancião e não é pastor? Vamos entender? Presta aí um pouquinho de atenção aqui. Nos anos 90, nosso amado irmão Natanael Agrelo veio aqui em Brasília para ordenar dois anciães, que são hoje os nossos caros irmãos Daniel e Alessio. E ele, naquela ordenação, explicou para a humanidade ancião e pastor, pastor ancião. Ele disse que quando, do início da obra de Deus, buscava-se para o estatuto, o título do responsável pela congregação, eles foram lá, na Bíblia, e acharam todos esses que eu já disse, hein? Apóstolo, profeta, pastor, bispo, presbítero. Achou estes nomes. Estes nomes, segundo o nosso irmão Natanael, todas as outras igrejas já tinham, e eles acharam vago, que nenhuma igreja tinha, ancião. Então, colocaram no estatuto da congregação, o título do homem que governa a congregação, ancião. Mas, ele foi bem claro, irmandade, ancião e pastor, são as mesmas coisas. As suas atribuições são as mesmas. Então, irmandade, com base no que eu apresentei, e o que o bom Natanael, naquele dia, passou para mais de 700 pessoas, que são testemunhas disso que eu estou falando aqui, bem como estes dois servos de Deus anciães, eu entendo que seria prudente, nós da congregação cristã no Brasil, não ignorar o título de pastor. Sim, na congregação é ancião, mas não ignorar o título de pastor, porque esse título que se coloca no homem é bíblico, conforme eu aqui provei. É um título bíblico. Eu até disse uma vez para uma pessoa, que o homem em si, pode ser até um falso elemento, mas o título sobre ele de pastor, é bíblico. Bom, se existem falsos pastores, falsos pastores, existem falsos anciães também. Na Bíblia, na Bíblia fala sobre falsos pastores, e falsos anciães, da mesma forma. Então, eu espero que a Irmandade tenha compreendido esta minha mensagem. Não ignoramos o título de pastor no homem, porque é bíblico. Não combatemos, não combatemos, esse alguém que tem o título de pastor, porque ele está certo, é bíblico. Ok? Deus seja louvado. Entendendo? Então, está explicado, não é? Agora, veja, é o caso, não é? Eles, com mosquito, engolam em camelos, não é? Por quê? Porque, de fato, eles não exercem o dom de pastor. Eles não estão preocupados em assistir as ovelhas, cuidar das ovelhas, né? Visitando-as, orando com elas, aconselhando, entendeu? Não, eles não fazem isso. Batizam, batizam todo mundo, batizam de qualquer jeito, batizam drogados, viciados, adultos, toda sorte de pessoas, batizam de qualquer jeito, amasiados também. E, depois, lá na frente, a contradição aparece, aí, vão matar as almas, expulsar do templo, matando a pessoa, e destruindo suas famílias. Entende? Realmente, não faz o que faz um pastor, que é cuidar do seu rebanho. Ao invés de levar as pessoas, que querem se batizar, uma sala especial, conversar com elas, né? Ensinar as doutrinas da igreja, enquanto fazem isso, observando suas vidas, os problemas destas famílias, para orientar, aconselhar, né? Não, não fazem isso. Os moços e as moças não têm a menor educação a respeito de comportamento como pessoa, né? A sua vida sexual, a sua vida familiar, a sua vida no meio da sociedade. não são orientados, não são orientados, é só cultos místicos, ensinando as pessoas a serem fanáticos religiosos, de uma igreja que já perdeu, se perdeu, né? Na sua, apostatou das suas doutrinas originais. Já relatei vários casos de pessoas que foram batizadas, e lá para frente aparece a contradição, e foram expulsos do templo. Eu vou relatar o caso de uma pessoa, uma mulher, né? Não sei se jovem, para mim é de meia idade essa pessoa, né? Que queria suicidar-se. Por quê? Veja, a família pobre, né? Ela não tinha, com quem cuidasse dela, todos trabalhavam dentro da casa. E ela era levada pela sua irmã mais velha, que trabalhava numa casa com uma empregada doméstica, ela era levada junta para essa casa, e lá ela foi abusada, sabe? E por causa desse evento, ela cresceu com um profundo desejo de destruir sua vida, né? Uma depressão terrível, esse desejo de suicídio. E lá pelas tantas, alguém falou-lhe da congregação cristã do Brasil, ela começou a congregar, e esse desejo de suicídio não desapareceu na congregação, né? Batizou para ver se resolvia, não resolveu, e volta lá um dia para assistir uma sessão espírita, né? Quando voltou para assistir um culto dentro da congregação, foi expulso aos gritos, né? Fora daqui, você não é das minhas ovelhas, você é uma porca lavada, uma cadela que voltou seu próprio vômito. Me liga aqui, querendo suicidar, para destruir a sua vida. Agora, tem cabimento isso? Nem crente, a mulher não sabe nada, não conhece nada, não sabe nem o que a Bíblia diz, né? E a única coisa que ela aprendeu, que é uma mentira, é que Deus fala na boca daquele homem. E essa boca de mentirosa está dizendo que ela é uma cadela, uma porca lavada, caiu da graça, perdeu a alma, é um cadáver, está fedendo fora daqui. Me liga, querendo se suicidar, imagina se isso tem cabimento. tem cabimento semelhante coisa? Então, é isso daí, sabe? É o seguinte, quando você, tá, você não tem respeito com o ensino da Escritura Sagrada, você não é perverte o sentido da Palavra de Deus, tá, você está entrando numa grande desobediência. a consequência disso é que mais e mais você vai caminhando rumo ao poço do inferno. Porque estes homens, matando milhares de almas, destruindo milhares de famílias, eles não têm perdão. Se não se arrepender, eles são homens condenados, já estão sentados no colo do diabo. Tá bom? Para o vídeo por aqui, porque está ficando longo demais. Tá? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.